Tipo assim, eu não sei se é porque eu sou muito fã de X-Men e não reclamo, mas até os filmes ruins de X-Men eu acho bom, mano. Melhor grupo que tá mal. Ah, mas eu vou te falar, os filmes da Fox, velho, tipo assim, tem mais filme legal ali do que filme ruim, velho. Mano, eu não sei te dizer qual ruim. Eu não sei te dizer, tipo assim, um filme ruim da Fox. Tipo, pelo menos os do X-Men. Que eu acho ruim mesmo, que eu acho ruim mesmo, só o Wolverine Imortal. Eu gosto muito do Wolverine Origins. E o X-Men Fênix Negra. Esses são os únicos dois que eu realmente acho ruim, tá ligado? Agora, de resto, eu gosto tudo. Mano, se for parar, né? O Wolverine Imortal, pra mim, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Em questão de cena de ação, ele dá um pau em 99% dos filmes da Marvel. Dá um pouco fácil. Será que ele aborda também uma história que não é deveras popular, né? Que é a história do Wolverine encontrando o Samurai de Prata lá. Essa história não é tão popular. Então é um filme que não prometia tanto. Então meio que ele chegou de boa, né? É. Eu consigo citar quatro filmes ruins da Fox. Do X-Men em si? Do X-Men. Quatro, mano? Origem de Wolverine. Não é ruim. Não é ruim. É muito ruim, né? Mano, é um filme delicioso pra se assistir. Cansativo. Eu gosto, eu gosto também. O Dente de Sabre matando a esposa do Logan. É, Dente de Sabre ruim. Puta que pariu. Para. E Dente de Sabre ruim. Puta que pariu. E digo mais, tipo assim… Não, e ele buscando lá o Ciclope na escola, pô. Tá ligado? E a Fox do Meiro quebra lá. Ele é o maior vilãozão, pô. E tipo assim, outra coisa que eu acho muito louca nesse filme é que ele é um filme meio suicida. Porque ele já sai matando o personagem importante de garro ou do cara. Caralho. Lembrando daquele Deadpool e show. O Deadpool final é horrível. Mas o Deadpool no começo é muito bom. Na cena do elevador. E a gente saiu do elevador lá. Na cena do elevador ele é muito engraçado. Porque ele começa a falar pra caramba e ninguém tá falando. E ele… Cara, vocês são muito silenciosos, né? E todo mundo… E ele falando pra cacete. Aí ele… Agora é minha vez. Aí todo mundo vai pro canto do elevador e ele sai com as espadas. Pô, muito tirado aquilo ali, velho. Muito louco. E aí é interessante… É interessante também… E tem mais três ainda, eu acho ruim. Esse Deadpool é interessante porque o que acontece… Na época eu não sabia, tá ligado? Que era o Deadpool. Depois que eu entendi eu fiquei maluco. Só que a parada mais interessante é que ele é um personagem que fala pra caramba. Quando ele tem boca. E aí, quando ele é refeito lá, com todos os poderes, ele é feito sem boca. Exatamente porque ele fala demais, tá ligado? Isso é uma parada da hora. Outra cena irada desse filme é a do… Quando eles implantam o Adamantium no Wolverine. Aquela cena ali é irada. Quando ele acorda. Tá ligado? Peladão. Muito louco. Porque ele… O Deadpool é um peladão. Você falou… O Igor falou mal do Immortal Wolverine. Mas o Immortal Wolverine tem muito mais cena pica do que o Origins. Sério? Porra, a perseguição no cemitério, a luta em cima do trem, o maluco mandando flecha nas forças do Logan. É muito a cena. Ele conseguindo abrir o próprio peito pra tirar a bala e se salvar. Porra, é muito a cena foda nesse filme. Uma coisa, uma informação que eu queria até confirmar com vocês. Sabe no Origins ainda? Aquele japonêsinho que atira, ele é a dominó, não é? Não lembro. Mano, eu… É, pô. Não lembro. Se você for parar pra ver, vários personagens assim que estão descaracterizados são mutantes conhecidos. Eu aposto que isso aí é a dominó. Eu lembrei do Gambit. Que não é ruim. Pô, o Gambit desse filme é bom, véi. Eu gosto. Que não é ruim. Ele é bom, eu gosto, véi. Eu acho que tipo assim, ó, esse filme… E eu acho a cena deliradona, que o Wolverine chega lá e ele tá postando com os caras, véi. Aí ele vê que o Wolverine já tá ligado na dele, véi. Ele acha, pô, é maneiro, eu gosto, véi. Ô, família, deixa eu falar uma parada, deixa eu falar uma parada. Ó, 72 pessoas assistindo a live e apenas 55 likes. Não. Pô, aí é fogo. O que é isso? A conta não tá batendo. Não tá batendo. Papo bom, gostoso. Deixa o like pro Miguel falar os outros três filmes, pô. O Miguel em dupla. Só quando der o like que eu vou falar o resto. Então, eu tenho mais um comentário sobre esse filme porque eu sou muito fã dele. Eu acho que ele é muito criticado porque os personagens são descaracterizados. Pode ser. Ô, Carlos, eu vivi esse filme na época da pirataria que ele foi lançado. Tu assistiu Pirata, esse filme, Piratão? Dos DVD 3 em 1? Tu pegou aquela versão que não era finalizada? Pô, não, mano. Pô, eu peguei uma versão dele que não era finalizada. Tu pegou, Gui? Eu peguei, pô. Eu falei contigo. A versão finalizada, caraca. Tipo, ele acaba na metade? Não, ela não é finalizada os efeitos, tá ligado? Tipo assim, tem o ar que o Wolverine é só um bonecão prata, tá ligado? É muito foda. Tem uma série que o Wolverine vai lutar contra o dente de sabre em um caminhão. Em cima do trem. É, do trem, né? Um trem. Mano, o bagulho tem uma hora que some tudo. Aí você fica assim, mas o boneco cinza fazendo a cinta, tá ligado? É muito bom, tá maluco. Esse filme é muito bom, gente. Eu amo. O Kamui falou que a galera não gosta desse filme por descaracterizar os personagens. Já eu acho que a galera só gosta porque tem o Hugh Jackman. Se você quer outro protagonista ali, eu... Eu dei 50 motivos aqui porque eu gosto. E não se tem o Hugh Jackman. E não se tem o Hugh Jackman. E tem mais. Se deixar aqui, tem mais. O Blob... O Blob foi simplesmente o melhor Blob já feito no MCU. É o melhor Blob que eu já vi. É bom. Mas foi o único. É o melhor Blob que eu já vi. Tem o William Young também lá fazendo aquele cara que se teletransporta, pô. Nem não tem visto ser o melhor. Não, mas é depois, se você for parar pra ver, eu coloquei no aumentativo. É o melhor Blob de todos. Porque o do X-Men Evolution também é muito bom. Ah, tá falando. O William Young lá fazendo o cara que se teletransporta. É o do Black Eyed Peas, né? O noturno. É, pô. Ele faz o noturno. Nossa, e o jeito que o Dente de Sabre pega ele? Na coluna. É, velho. E eu gosto daquele noturno francês lá, viu? O himno, meu filho. O católico? É, pô. Eu gosto. E a cena... É do X-Men 2. A cena da Casa Branca. Que é irada. Tá maluco. Aquela cena ali é arte, velho. Ô, e tipo assim, se você for parar pra ver o noturno... Ele é um personagem com grande profundidade traumática, se for parar pra ver. Se vocês forem observar assim, a história do noturno, ela é uma história bem triste, tá ligado? O conceito dele ter sido abandonado e aí parar na igreja. Se vocês forem parar pra ver, é uma referência ao Corcunda de Notre Dame. É, papo reto. E ele é... O Gui ter puxado que ele é católico é uma parada que é maneira. Que ele tem vários momentos que ele, pô, tá rezando, né? Oxe, ele se teletransporta rezando na cena da Casa Branca. Rezando, pô. Ele vai rezando e vai se teletransportando, matando geral e, tipo, junto rezando, tá ligado? É muito louco. Eu gosto muito daquele noturno, velho. Vai pro reto. Eu acho ele muito bom, mano. Nossa, o X-Men 2 é muito bom, velho. Tá maluco. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que é muito bom. Muito graças ao noturno. Ó, os likes estão em 65, hein? 70 galerinha assistindo e 65 likes. Vamos lá, tropinha. Vai lá, Miguel. Solta mais um aí que a gente vai defender agora. Verdade, é, é verdade. O Félix Negra que te falou. É ruim. Não, esse é ruim. Esse não dá pra defender, não. É uma das melhores cenas de Magneto. Uma das, não. A melhor cena do Magneto tá nesse filme. Mas o filme é ruim. É a cena do helicóptero? É no final lá. Na batalha lá do final lá. Que ele, porra, lutando contra os caras lá. Usando os poderes dele no máximo, tá ligado? É iradona essa cena. Eu particularmente acho a cena do Magneto a melhor. É aquele... Duas, na real. Aquele levanta-ponte. No X-Men 3 daquele antigo, que é a morte da Fênix lá. Aquele levanta-ponte, tá ligado? Do Golden State. Nossa, é irada essa cena. Essa é muito louca. E a cena que ele levanta o... O estádio. O estádio. No primeira... É a primeira classe, né? Que ele levanta o estádio? Não, é o Dia de Futuro Esquecido. Dia de Futuro Esquecido. Esse aí. Não, essa cena que eu gosto. Essa cena que eu gosto é porque é porradaria, tá ligado? Ele usando os poderes na porradaria. Muito forte. Eu gosto de duas cenas do Magneto também, que pra mim é muito marcante. A dele parando o caminhão. Porque ele entra lá, o velho mesmo lá, o Gandalf. Aí ele começa... Porque ele sai levantando assim, né? Ele só vai fazendo... Mano, é muito louco. Essa aí é muito louca. Essa cena a mística morre, velho. Caralho, só... Eu fico muito triste, mano. É nessa cena que ele captura o Colossus, não é? Um bagulho assim no caminhão? Ou não? Não, o Fanático, pô. O Fanático, é? Confundi o Fanático. Porque a mística morre, pô, nessa cena. É louco. E ela volta ao normal depois que morre. É, pô. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Ela fala que amava ele, tá ligado? Que amava... Porra, doideira, mó triste essa cena. Pô, o Magneto é... O Magneto, pra mim, o Magneto é loucura. O Magneto... Não, o Magneto e o... O Doutor Destino, pra mim, são os melhores vilões da Marvel, tá ligado? O Doutor Destino? Sim. Pode crer do Quarteto Fantástico, né? Absurdo. É o preferido, dos outros da Marvel. O Doutor Destino é o preferido da Marvel. O vilão, pode crer. O meu, acho que... O meu, eu considero o Magneto. Mas o Magneto é um vilão? É por isso que eu... Ele é um vilão. A gente entende ele, mas ele é vilão. Não, ele é vilão, mas eu acho que ele é... Ele é aquele vilão que realmente cabe a parada que a gente entende o... É um vilão respeitável, é um vilão com causa. Porque é difícil vocês verem vilões com causas reais, né? Eu não acho nenhum filme de X-Men ruim, mas... Vamos nessas, então. Fênix Negra, tu concorda, Gui? Tá mudo. Poxa. Aí, Gui, parece que é um esquadradinho... Gui, parece que é um esquadradinho de filme de aeronave, tá ligado? Quando o cara tá tentando... Top Gun, Top Gun. Top Gun, Top Gun. Ele tá no Star Wars, tá ajudando o Luke. É? Não tô me ouvindo. Vai entrar na Estrela da Morte, Gui? Eita. Eita, vai estar explorado. E agora? Quero o busão? Agora tá. Agora tá. Ó a qualidade, ó a qualidade. Ó a qualidade. Agora sim, agora eu tô aqui. A voz do ocultor. Então tu concorda, Gui, que é ruim, Fênix Negra? Fênix Negra é terrível. Eu tenho vergonha dele filmar. Por mais que eu ache que a Sophie Turner manda bem, tá? Então, eu acho que é um filme assistível, tá ligado? Tipo, não é um filme terrível. Cara, como o Jim Gray... Não, terrível, terrível que eu não assisto, não tem nenhum, pô. Cara, como o Jim Gray eu sou mais aquela mina lá do... Que morreu lá. A que morreu não, né? A do Cavaleiro do Zodíaco, né? Aquela lá pra mim... É, a Gurad. Aquela lá pra mim é muito melhor como a Jim Gray. Eu esqueci o nome dela, mas ela é muito foda. Eu acho que eu gosto da Sophie Turner, pô. Ela é a rainha do norte, pô. E também ela tem o conceito de ser, tipo assim, uma ruiva icônica. E a Jim Gray é uma ruiva icônica. Ela é. Tá ligado? Eu acho que... Quem é? A Sophie Turner ou a outra? É, a do Game of Thrones, tá ligado? É, ela é uma ruiva icônica, isso aí. Ela entrou num personagem ruiva icônica. Porém, eu acho, eu acho que... E eu tenho também... Eu acho que a anterior... Ela tinha um aspecto muito mais velho do que o papel de Jim Gray era, tá ligado? Tipo assim, se você for parar pra ver naquela época... É, porque ela era pra ser o par do Wolverine. Acho que é por isso. Mas ela é a maior crush, mano. Eu odeio esse casal. Eu odeio esse casal. Ela era a maior crush, mano. Porra, eu adoro o Trisal. Eu adoro o Trisal, tá ligado? Não, eu vi esse toque com o Wolverine. Tá bom, vai me sair de casal. O foda é que ele tá falando que adora Trisal num conceito de um Trisal com dois homens. Não é um Trisal com... Eu gosto desse Trisal aí, velho. Ih, caralho. Ih, a lasqueira. Olha só. Putz, Igor. Neymar, Pedro Scubi e Igor no Cruzeiro do Neymar. Pô. Maior líder que o Vic Filme já viu, pô. O Miguel só falou dois filmes. Vai lá, vai lá. Lança mais um, Miguel. Que a gente vai defender aqui. Ó, pra quem chega... Rui pra caralho. Confronto final é muito ruim. Só falando aqui agora de confronto final. Eu gosto desse filme pela parada da cura, tá ligado? A vampira querendo a cura, pô. Dá a maior pena dela. Porque ela é o maior destaque nessa trilogia que ela fica, pô. O negócio dos poderes dela. Pô, que ela zoa o homem de gelo lá, né? Que ela não pode queijar o homem de gelo, né? E aí ela por querendo a cura, o Magneto usando isso pra virar os mutantes contra a humanidade. Pra trazer mutantes pro lado dele, né? É. Que louco isso aí. Porra, esse filme é louco. É uma coisa do que... E a batalha final é épica. É boa. É épica. O conceito de guerra, o conceito de guerra, tá ligado? A cena que o Magneto fala bem assim, o Piro vai ir logo de prima pro meio da batalha. Aí o Magneto só coloca a mão e fala, os piões vão primeiro. Nossa, cara. Eita, isso aí, tá ligado? É o P.A., tá ligado? Isso aí é o mostro mesmo. E no final, e detalhe, tá? O fim desse filme acaba com o Magneto pegando o soro lá e perdendo os poderes. Porém, na última cena do filme, o Magneto tá tipo no asilo jogando o xadrez. Aí ele mexe. E ele vai conseguir mover o pião, tá ligado? Aí depois o Zack Snyder usou isso na morte do Superman também. É. É. Mas aí tem a cena também que é muito foda, não sei se vocês vão concordar, mas é a luta do Homem de Jego contra o Piro, que é muito foda. Nossa, uma luta linda. Parece Dragon Ball aquela luta lá, eu acho linda aquela luta. Parece, parece Dragon Ball. Parece Dragon Ball. Eu acho o Piro um ótimo mutante... Desculpa te interromper, Gui. Eu acho o Piro um ótimo mutante de apoio. E a prova disso é a cena onde o Magneto vai arremessando os carros e ele vai atiando fogo nos carros pra virar tipo uns canhão, tá ligado? E tem o sacrifício do Wolverine, né, véi? Porra, tá maluco. Nossa, que aí ele vai derretendo e tancando a parada, né? Lindo, lindo. E o Professor Xavier morrendo lá pra ela, lá desintegrando, também é pesado aquela cena. Caraca, e o Magneto quase chorando naquela cena na hora que o Professor Xavier morre, véi. E falando lá do confronto final, a coisa que mais me irrita nesse filme é o roteiro mesmo. Porque, porra, o filme não sabe pra onde quer ir, aí começa lá. Ah, vamos começar a história da cura, aquele moleque que anula o poder dos outros, que eu esqueci o nome dele. Qual o nome dele? O nome dele, não lembro. Eu sei que esse moleque aí no X-Men Evolution é muito mais da hora. Uma saga desse moleque no X-Men Evolution. Aí ele tá lá, ele anula o poder dos outros, ó. Vão acabar com os mutantes. Do nada vira Fênix Negra a história, esquece do moleque. Aí vai ficar no Jean Ray. Do nada, esquece da Jean de novo, volta pra cura. Aí do nada, Guerra dos Mutantes. Aí do nada, Fênix Negra. Porra, aí ele não me empolgo com nada, porque o filme não sabe o que quer fazer. É a mesma coisa que botar no mesmo filme lá, no Vingadores de Guerra Infinita. Loki, Invasão Secreta e Thanos. Porra, escolhe um. Aí esse filme não vai pra lugar nenhum, aí chega no final, foda-se. Dá até entender que, tipo assim, eles pegam o moleque como se fosse, tipo, a salvação contra a Fênix Negra, mas no final das contas nada acontece. É, nada conversa com nada. Aí, tipo, eu não consigo pensar em nenhum filme de herói mais bagunçado do que esse. Nenhum. Nem o Meia Aranha 3. Que tem o Meia Areia, Veno, Harry, né? Porra, nem esse daí é tão bagunçado.